Bronco, frouxo, troncho, louco, lindo, chato, frágil, pouco Isso é só mais um do que você vai ouvir Uento, tranco, mano, só não vai desistir Cheia, fácil, linda, macho, gorda, fina, sua menina Sente tanta ordem que se deixa levar Olha uma história, não sabe mais contar Me leva desse lugar Me deixa ver o que há Me mostra mais do que vi Me entende ou tenta ouvir Nasce crete ouvindo o que deve sentir Nunca tem espaço pra deixar sugerir Sente que devia saber o que falar Mas ninguém te deixa nem tentar sassurrar Me leva desse lugar Me deixa ver o que há Me mostra mais do que vi Me entende ou tenta ouvir Sofre e mostra cegos que não querem lidar Ninguém mais tentou te botar no lugar Sua vida dói e todos mostra apoiar Mas só querem te mostrar ajudar Me leva desse lugar Me deixa ver o que há Me mostra mais do que há Me mostra mais do que vi Me entende ou tenta ouvir Me leva desse lugar Me leva desse lugar Me deixa ver o que há Me mostra mais do que vi Me entende ou tenta ouvir Me leva desse lugar Me leva desse lugar Me leva desse lugar Me leva desse lugar Even o que dificil Eu não vou eu